Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Stranded Deep para Playstation 4 aqui no canal. Galera, capítulo de número 33 da nossa série. E é o seguinte, gente, momento decisivo. Depois que a gente conseguiu terminar no capítulo passado a nossa basezinha, obrigado por sinal aí pelos comentários que vocês fizeram, gostaram da base. Valeu, gente, valeu mesmo. E hoje é momento da gente, então, tentar enfrentar e derrotar o terceiro e último boss do jogo. Consequentemente, conseguir a última peça do avião para a gente, no capítulo de amanhã, galera, a gente finalizar esse game aqui e, consequentemente, finalizar a série aqui no canal. Por esse motivo, se a gente obtiver sucesso nessa missão de hoje, o episódio de amanhã, o 34, a partir das 6 horas da tarde, galera, a gente faz uma estreia e eu vou estar lá no chat com vocês e a gente vai assistir junto o final e vamos ver se a gente vai ter sucesso. Bom, já deixei algumas coisas preparadas aqui para essa minha expedição. Algumas lanças, oxigênio, alguns bolts e também uns curativos. Vou aproveitar que está cedo e já vou sair agora mesmo. Meu barquinho está lá na frente. E eu confesso uma coisa para vocês, gente, eu estou um pouco decepcionado porque é a quarta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo e em todas as vezes que o cenário muda, que a gente entra na área do boss, o jogo cracha. Ele crachou três vezes, uma atrás da outra. Eu estou tentando pela quarta vez agora. E vamos ver se vai dar certo, gente. Eu estou um pouco decepcionado. Já era para estar pronto com esse vídeo há algum tempo. Mas vamos tentar, vamos tentar. O meu barquinho está ali. Aí, eu quase me envenenei ali, mas faltou pouco. E, galera, é o seguinte. Como sempre, né, gente? Obrigado por todo o apoio que vocês estão dando à série desde o início. A galera que está aí desde o início assistindo. A galera que chegou nova no canal, gente, muito obrigado mesmo. Valeu mesmo. Nunca pensei que essa série tivesse ou fosse ter uma repercussão tão boa. Eu gostaria, na verdade, de subir no meu bote agora. Ai, jogo. Vamos arrumar esse jogo, os desenvolvedores. Vamos dar uma melhorada. O jogo tem potencial para caramba, gente. Tá, é o seguinte. Antes de mais nada, o que eu quero fazer aqui... Que eu não sei se vai dar certo. Não era jogar o bote no chão. E sim a cama. Porque eu quero fazer o seguinte. Eu quero ver se eu consigo, talvez, salvar o jogo. Quando a gente estiver entrando na área do boss, alguma coisa. Porque eu nunca fui no boss, gente. Eu vi ele só, assim, de longe. Mas eu nunca cheguei a enfrentar ele. Vocês comentaram que é um dos bosses mais difíceis, se não o mais difícil do jogo. E por esse motivo, talvez, eu precise salvar o jogo. Ô, caminha. Fica ali, caminhando. Encostadinha aqui, bonitinha, que eu não quero que você tombe. Aí, mais ou menos assim, né? Tá, a ideia é o seguinte. A ideia é a gente remar ou navegar para noroeste. Para aquele lado de lá. Então, eu já vou soltando as minhas velas aqui. A nossa âncora. E o nosso leme. A gente já vira tudo para lá. Torcer para que dessa vez não crave, gente. Torcer para que dessa vez o meu jogo não crache. Porque se ele crachar agora. De novo, pela quarta vez. Provavelmente, eu não vou conseguir postar o vídeo de hoje. Mas, acredito que vai dar certo. Vamos torcer para que dê certo. Eu tenho que seguir para noroeste. Então, eu tenho que pegar aquela ilha lá. Depois daquela ilha. É onde está o ponto do boss. O sinaleiro, né? Então, todas as vezes que o jogo crachou. Eu vim por esse lado aqui. Eu vou mudar um pouco a direção. Não sei se vai mudar alguma coisa. O fato é que o jogo está com bastante bugs ainda aqui. Na versão de consoles. Bastante gente reclamando. Mas, eu espero que eles melhorem. Que eles otimizem o jogo. De tempos em tempos, né? E eu espero também que a gente consiga ter sucesso nessa missão nossa aqui. Então, vamos lá, gente. Episódio 33 já. E eu vou fazer o seguinte. Quando eu estiver chegando lá perto da área do boss. A gente volta. E a gente para o nosso bot. E eu vejo se eu consigo salvar ele. Se eu consigo dar um save game aqui. Para a gente se travar. A gente pode voltar desse mesmo lugar. Então, vamos que vamos. Bom, galerinha. Eu acredito que eu esteja na direção certa. Que eu já passei aquela ilha. E eu acredito que em breve o cenário deva mudar. E exatamente aí que mora o problema. Minha preocupação é que o jogo vai crachar de novo. Eu poderia salvar ele mais ou menos agora. Mas eu corro um risco também de... De dar algum problema na gravação. Ou enfim, não sei. E eu ter que voltar daqui. E eu acho que vai ficar uma coisa meio estranha. Mas de qualquer forma, assim que eu avistar esse sinaleiro. A gente salva esse jogo. Vamos lá, gente. Eu nunca vi nesse boss, gente. Eu vou tentar... Se der certo, eu vou tentar utilizar as dicas que vocês me passaram. E... Espero que a gente tenha sucesso, gente. Espero que a gente tenha sucesso. Ah, eu acho que eu vou ter que ir virando um pouquinho mais para a direita. Que daqui a pouco deve dar uma travada de tela e deve mudar de cenário, gente. Deveria ser mais ou menos por aqui, hein. Ah, tem tubarão me seguindo agora, velho. Agora? Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê esse sinaleiro que eu não encontro, não enxergo? Já estava na hora dele aparecer, hein. Já estava na hora de aparecer esse sinaleiro, hein. Onde é que está isso? Eu sei que a gente... Quando a gente avista o sinaleiro, a gente avista bem lá no fundo que ele porta aviões também. Olha aí, ó. Beleza, está lá o sinaleiro. E crashou o jogo de novo. Pelo amor de Deus. Bom, galera, eu estou com o jogo pausado aqui. Porque eu já acabei de avistar o sinaleiro de novo. Depois daquela crashada. É a quinta tentativa. E eu vou tentar segurar ele aqui. Onde é que foi que eu vi esse sinaleiro? Olha lá, ó. É ali, né? É, é ali. Eu vou tentar fazer o seguinte, gente. Eu vou tentar salvar esse jogo aqui. Espero que não dê nenhum tipo de problema. E se acontecer alguma coisa, a gente vai tentar agora sempre voltar daqui, né. Está salvo. E seja o que Deus quiser. Vamos lá. Quinta tentativa de... Conseguir chegar nesse sinaleiro aí sem o jogo crashar. Confesso que me decepcionou um pouco isso aqui, gente. Ficou um pouco cansativo fazer essa... Estar fazendo esse vídeo está um pouco cansativo mesmo. Porque eu não consegui chegar no boss até agora. E... Essas crashadas, elas desanimam mesmo. É um fato isso. Não tem como evitar, né. O desânimo, eu quero dizer. Mas vamos lá. Vamos seguir. Agora parece que está se aproximando. Eu consegui salvar ali. Então caso a gente morra... Eu vou até guardar essa cama no meu inventário de novo. E já que está salvo, eu acho que eu não preciso mais dela aqui. E vamos lá, gente. Vamos lá. Eu vou tentar abaixar isso aqui para ele... Encaixar ali bem certinho. Eu vou tentar encaixar esse bote... De novo nesses sinaleiros, né. Ou tentar colocar em cima deles. Alguma coisa assim. Eu fecho as velas e se ele sair um pouco... A gente deve conseguir buscar ele... Se ele não estiver com as velas abertas, eu imagino. Tá, vamos fazer o mesmo esquema de sempre. Ah, o sinaleiro agora subiu, é? Olha aí, ó. Lusca o grande. Ok. Aqui. Aí. Parou. Fecha essa vela aqui. Levantando você aqui. Não sei se isso vai dar certo, hein. Será que ele fica? Caras, eu acho que ele pode ficar. Não sei. Agora... Ou se ele for embora também... Pode ser um perigo, né. Mas vamos arriscar. Vamos embora. Vamos ver o que nós temos aqui por baixo. Ela tá presa aqui, velho. Ok. Vamos lá, então. Vai. Agora vem. Agora vem. Eu não sei. Eu vou usar as dicas que vocês me passaram aqui, ó. Ah, não deu muito certo. Já de cara, já. Já de cara, já não deu certo. Ficar embaixo do sinaleiro. Ah, pode esquecer. De primeiro assim, não vai rolar. Acho que não. Se eu conseguisse ficar em cima do sinaleiro. E conseguisse acertar as flechas também, seria muito mais interessante, né. Momento de tensão agora. Ah, Felipe. Não acertou. Muito mal de mira, hein, Felipe. Muito mal de mira, mano. Já esteve melhor. Ah. É, não sei se vai dar de primeira não, gente. Não sei se vai dar de primeira não. Cadê o sinaleiro? Eu já vou gastar os meus dois remédios só nisso. Vou conseguir isso, pelo menos. Isso. Ah, ela me pegou de novo. Mas tá de boa, eu acho. Tá de boa. Ah, errei. Ah, como é que ela me pega, velho? Metade da vida? Não sei não, hein. Não sei não, hein. Ah, meu irmão. Me pegou de novo. É, gente. Lascou pro meu lado. Lascou pro meu lado. Pelo menos nessa primeira tentativa, eu acho que lascou. Oi. Caraca, velho. Que bicho doido, mano. Eu não sei se eu não ficar em cima que não vai mudar alguma coisa. O barco já se mandou, né? O barco já se mandou. Não sei se eu consigo ficar aqui só tentar me... Ah, ela joga um negócio de trás, eu acho. Se eu ficar me virando aqui e o sinaleiro não cair. Ah, dá um pulinho ali, ela não acerta, hein. Ah, pegou. Acho melhor ficar por cima do sinaleiro, hein. Acho melhor ficar em cima dele pulando, hein. Acho melhor. Não pegou. Eu trouxe 24 bolts. Eu não sei se vai... Ah, velho. Meu barco, depois a gente vê. Em algum lugar a gente vai conseguir pegar ele. Eu acho que mais um hit eu morro, gente. Mais um hit eu morro. Meu barco desapareceu. Que viagem, velho. Esse boss aqui foi o mais difícil mesmo, sem dúvida. Onde é que está meu bote? Eu só quero dar uma olhada. Se vai valer a pena a gente... Ah, está lá ainda. Eu até consigo chegar lá nadando. Pra vocês verem a dificuldade que está fazer isso aqui hoje, gente. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Mais tentativas aqui. Está difícil. Está complicado. Não está do... Realmente, como vocês falaram lá desde o início, que o Lusca, o grande aqui, ele era o boss mais chatinho de matar. E eu confesso pra vocês que eu ainda não consegui vencer. Talvez agora, se o jogo me ajudar, a gente consiga. Deixa eu colocar isso aqui. Aqui. Fica aí. A gente puxa aqui pra cima. É assim, gente. Eu vou deixar a vela aberta agora. Eu tentei... Eu tentei embaixo da... Do sinaleiro. Eu tentei em cima do sinaleiro. Eu tentei embaixo do barco. Em cima do barco. Embaixo do barco. E eu confesso pra vocês que eu não achei uma tática perfeita pra matar esse bicho ainda. Então, quem tiver, fique à vontade pra comentar aí. Agora eu vou tentar me concentrar um pouquinho pra gente matar esse cara aqui. De uma vez por todas. Apareça. Pegou, é? Aqui não, mano. Aqui não. Aqui não. Ela joga muito longe. Concentração, gente. Concentração. Concentração. Ah, ela me pegou, velho. Acabou minhas lanças, é? Caralho, mas esse bicho me levou pra onde dessa vez? Caraca. Vai que agora vai, hein? Agora tem que ir. Agora tem que ir. Agora tem que ir. Acabou minhas lanças, mas só tem um pouquinho de... Acho que mais alguns boltszinhos eu acho que eu consigo eliminar, hein? Vai, 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 vai. Ai, não me pega assim, não, mano. Cara, que briga insana, velho. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Caraca. Ai, errei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que desespero. Combinação de criador de propulsão desbloqueada. Não apareceu aquelas telas de... De recompensa de item, hein? Caraca, velho. Deixa eu ver como é que tá a minha vida. Meu Deus do céu, eu preciso me curar urgente. Urgente, urgente. Que briga insana, galera. Que briga insana que foi essa. Deixa eu ver como é que estão as minhas vidas. Deixa eu ver se a gente conseguiu. Eu confesso que eu tô um pouco abalado. Deixa eu ver se a gente conseguiu aqui os itens de história. É aí, ó. Troféu de enguia. E o propulsor. Caras. Eu confesso pra vocês que isso aqui foi insano. Insano mesmo. Mas. A gente conseguiu. Eu espero que eu não morra. Não, acho que vai ficar de boa. O negócio agora é o seguinte, ó. Vou tirar esse botzinho daqui. Caras. E realmente, como vocês disseram, foi o boss mais complicado de se enfrentar. E eu vou fazer o seguinte, gente. Eu sei que eu já estou aqui a 1 hora e 45 entre crachadas de jogo, como eu disse. E entre tentativa de matar o boss. E assim, ó. Eu vou, antes de mais nada. A minha vida tá diminuindo, né? Não, a minha vida tá de boa. Deixa eu ver como é que eu estou aqui. Condições ok. Tá ok. Eu vou fazer o seguinte, gente. A gente matou esse cara, depois de todas essas crachadas. Deixa eu salvar esse jogo aqui, pra que nada de mal aconteça. E é o seguinte. Eu vou pegar agora o caminho de casa. A gente veio pra NW, então eu devo voltar pra SE. Minha casa deve estar mais ou menos pra lá. Cara, que briga insana, cara. Que coisa louca. Mas conseguimos. Não tenho nenhuma estratégia definida de como a gente matar esse cara. Tem que ir na raça mesmo, na água. Quem falou que duvidava e deu uma peça e bicho na água, tá aí. E, caras, agora é o seguinte. Vamos rumando pra nossa casa. Vamos fazer a volta aqui toda. Agora se crachar, também crachou. E assim, gente. Eu vou falar novamente. Esse episódio pode ser que ele saia um pouco mais tarde do que as 6 horas da tarde. Como está programado sempre. Eu preciso editar ele ainda. Eu preciso subir pro YouTube. E eu não sei se eu vou conseguir fazer isso há tempos. Então, pode ser que ele saia um pouquinho depois do horário planejado. E amanhã, gente. Amanhã, quinta-feira, às 6 horas da tarde. A gente vai fazer a preparação aqui do último episódio. E a gente vai pegar todas as peças que a gente precisa. Reunir todos os itens que a gente precisa. E a gente vai fazer uma estreia aqui. Às 6 horas da tarde. Eu vou estar no chat com vocês. A gente vai assistir o final dessa série aqui junto, beleza? Então, gente. Sendo assim. Sufoco passado. Deixa esse barquinho ir agora aí. De boa. Agradeço vocês novamente por mais este vídeo. Foi suado. Foi batalhado. Foi lutado. Foi tenso. Mas a gente conseguiu. E agora, voltar pra casa. Dar uma recuperada nos nossos fôlegos. Fôlegos e amanhã, às 6 horas da tarde, a gente se encontra na estreia do último capítulo de Stranded Deep aqui pro canal, galera. O último capítulo de Stranded Deep pra Playstation 4 da nossa série. E vamos ver esse final, então, amanhã. Os três bosses finalizados. Os três itens estão comigo. E vamos que vamos. Galera, grande abraço. Se puder deixar um like aí pra gente comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Se você estiver chegando agora, vocês ajudam bastante o canal, beleza? Grande abraço a todos, galera. Até amanhã, às 6 horas da tarde, no último capítulo de Stranded Deep, beleza? Grande abraço. Eu sou o Fuga, galera. Valeu. E eu fui. Tchau, tchau, tchau.